Olá, meus amigos viajantes, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Ruas e está no ar mais um Viagens ao Redor do Mundo. O programa de hoje está repleto de belas paisagens em um dos lugares mais lindos do Brasil e que é muito pouco explorado. Com tudo isso que está acontecendo, muitos estão procurando refúgios junto à natureza, não só para praticar o distanciamento social, mas também para se reconectar com o planeta, pisar na terra molhada, mergulhar numa cachoeira e, principalmente, agradecer a mais um dia de vida. Então seja bem-vindo a mais uma aventura hoje no Mato Grosso, passando pelo município de Nobres, a cidade de Jaciara e, por último, a bela Chapada dos Guimarães. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar. Para fazer isso é bem simples, basta clicar nesse botão vermelho, inscreva-se, que está do lado direito embaixo desse vídeo. Em seguida vai aparecer um sininho, você clica nele e seleciona a palavra todas. Pronto, faço assim. Só não esquece de dar o seu like e comentar o que mais te agradou. Eu vou tentar responder todo mundo. Apesar desse programa ser inédito, ele foi gravado antes da pandemia acontecer. Depois desses meses todos de isolamento, aos poucos o Brasil vem retomando o seu ritmo. Como a reabertura do comércio, atividades não essenciais e até mesmo o turismo. Mas, claro, sempre respeitando as normas de higiene e distanciamento social. A minha dica é que, independente para onde você pretende ir, sempre pesquise antes e se informe qual é a fase desse processo de reabertura que o destino se encontra. O Mato Grosso está localizado na região centro-oeste do Brasil, fazendo fronteira com Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Amazonas, Rondônia, Tocantins e até mesmo com a Bolívia. E é o terceiro maior estado do país em extensão territorial e possui 3 milhões de habitantes. Agora, você sabia que o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul compunham um único estado brasileiro? É, isso mesmo. Foi só em 1977 que o governo federal decretou a divisão, alegando dificuldade em desenvolver a região diante de sua grande extensão. O Mato Grosso preserva suas manifestações culturais com influências variadas, que ganham expressão em danças, cantos e festivais folclóricos em diversas regiões do estado. As mais conhecidas são o Siriri, dança acompanhada por cantoria com influência indígena e africana. E o Cururu, que é uma espécie de desafio de rimas com origens mais religiosas. Mas, sem dúvida alguma, o Mato Grosso se destaca por suas diversidades naturais e é justamente aqui aonde encontramos um dos seus principais pontos turísticos, a Chapada dos Guimarães. Para chegar até aqui, existem voos diretos saindo de algumas das principais capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. No meu caso, eu vim de São Paulo até a capital Cuiabá, em um voo de mais ou menos duas horas e meia. Depois, peguei estrada por 150 quilômetros até Bom Jardim, o nosso primeiro ponto de parada. A cidade é conhecida por suas belezas naturais e, apesar de muito frequentada, ainda é um lugar bastante preservado. Nobres conta com uma infraestrutura ainda tímida. É uma cidade que preserva as características interioranas. E, para quem gosta de belezas naturais pouco exploradas, pode ter certeza de que você está no lugar certo. Agora, fala a verdade, tem coisa melhor do que viajar com amigos? Por isso, hoje eu resolvi chamar um grande parceiro que tem tudo a ver com esse destino. Eu estou falando do ator e digital influencer Lucas Malvacine, uma pessoa ligada diretamente às causas naturais e que sempre promove o bem-estar nas suas redes. Isso aí, galera! Comigo, meu grande brother Lucas Malvacine. Tudo bem, cara? Que beleza, cara! Um grande prazer recebê-lo aqui no Progresso. Tudo meu, muito obrigado! Esse destino tem tudo a ver com esse cara aqui. Gosta de esporte, gosta de natureza. E gosta de paz, né? Tranquilidade, né? Tranquilidade no coração e na alma. Esse daqui é o Aquário Encantado. Estamos na cidade de Nobres, distrito de Bom Jardim. Você já viu algo tão bonito quanto isso aqui? Não vi, cara. E você? Eu vou te falar. Eu sei que você é o cara viajado. Eu confesso, difícil, difícil, irresistível. É só vocês acompanhando para a gente dar esse mergulho que vocês vão ter mais ou menos a dimensão do que a gente está dizendo. Maravilha! Se o Lucas falou, está falado. Então, a partir desse momento, nós te levamos para mergulhar em três diferentes pontos dessa região. Aquário Encantado. Água maravilhosa, né? Maravilhosa, maravilhosa. Como informação, entram só de 10 em 10 pessoas. Então, por isso que está tranquilo assim. E tem que entrar sempre para o equipamento de mergulho, né? Com salva-vidas, para não botar os pés no chão e subir o sedimento. Para preservar essa beleza que a gente está vendo aí. Maravilha! Vamos nessa? Esse primeiro mergulho foi uma experiência realmente diferenciada. Não só por ter poucos turistas, mas principalmente pela diversidade da fauna e flora local. Ainda aqui no Distrito de Bom Jardim, nós estamos na nascente do Rio Salobra. Muito lindo aqui, hein? Muito lindo, cara. Incrível. Incrível lugar, incrível a paz. Incrível a energia também que isso traz para a gente aqui. Infelizmente, quem está em casa não pode ter essa noção, mas a gente adianta que é algo muito legal, muito gostoso. Aqui embaixo, a gente tem um acesso aonde os turistas podem entrar na água e desfrutar. Claro, sempre com a regrinha de não tocar ao solo, usar equipamento, né? Desfrutamento necessário, máscara também para você poder respirar e ver melhor. E legal o tamanho, Rodrigão, que a gente estava vendo, a nascente, cara, ela brota da terra com uma força tremenda, olha só. E tem vários picos que a gente pode observar que a terra simplesmente nasce. Isso é raro, isso é raro. Bom, vamos fazer o seguinte, esse aqui é viciado em GoPro, está com a GoPro. Vou tentar mostrar algumas imagens dele para vocês no programa. Vamos cair na água? Por favor. Vamos cair na água? Água brotando. Brotando, vida na cena, meu irmão, brotando, incrível. Sem contar com os peixes, né? Pô, a diversidade incrível aqui também, Facu, Piraputanga, que é o que mais tem na região, Dourado, nossa. E dizem que a nossa viagem só está apenas começando. Apenas começando. Apenas começando. Apenas começando. O clima por aqui é quente praticamente o ano inteiro. A temperatura varia de 18 a 35 graus e raramente é inferior a 14 graus ou superior a 39. Na minha opinião, a melhor época para visitar Cuiabá e realizar essas atividades é do início de junho ao fim de agosto, onde as temperaturas ficam mais agradáveis e a possibilidade de chuva é bem menor. Essa região aqui de Bom Jardim é cheia de lugares bonitos, né? Aqui atrás temos o famoso Rio Triste. Mas quem vai nos ajudar a entender um pouco do nome Rio Triste, que está mais para Rio Alegre do que Triste, né? Eu também acho. É meu amigo Burjil, chega aí. Burjil, vamos aproveitar aqui da sua experiência mais de 15 anos fazendo turismo aqui na região. Por que do nome Rio Triste? Não podia ser Rio Alegre? Podia, mas isso aqui é uma história dos boiadeiros, dos tropeiros. Porque aqui eles faziam comida lá em casa para Matula e matulavam as passagens do rio. Na hora de tomar água falavam, a água é boa não, é triste e ruim porque ela é essa luba. O Burjil é cultura minha gente, estão pensando o que? Sabe tudo de todas as curiosidades da região. Aqui é um pouco diferente, o Rio Triste é um pouco, o fundo é diferente. Tentando que tem umas pedras, que pedras são essas? São as pedras calcárias. Dá um tom mais azulado parece. É o calcário, então nós vamos flutuar esse 1.200 metros de Rio Triste. Todas que você vê a pedra aqui está flutuando. São 1.200 metros flutuando. Descendo galera, pela correteza. Você só vai com o colete e deixa embora. Vendo dourado. Eu vou te contar, viu? Ser amigo do Rodrigo Ruas não é fácil não. Não é difícil demais. Eu vou te fazer esse sacrifício. É sacrilégio. Vamos lá. Obrigado Burjil. Bora Burjil. Essa foi a primeira vez que eu faço algo do tipo e acho que a gente deu sorte, hein? Arraia, tudo quanto é tipo de peixe. Nossa. Água transparente. Nossa. A sensação é em êxtase mesmo. Você sai de um lugar desses, 1.200 metros, descendo abaixo. Meu Deus do céu. O menino aqui está chorando. Estou emocionado. Apenas 65 km de Bom Jardim está localizada a Jaceara, a nossa segunda parada da viagem. Essa é a principal cidade da região do Vale do Rio São Lourenço e considerada a capital dos esportes de aventura. E realmente essa fama faz todo sentido. Repleta de grutas, cachoeiras e corredeiras, o destino atrai adeptos do rafting e do rapel, que chegam aqui nessa cidadezinha de apenas 26 mil habitantes em busca de muita adrenalina. Mas fique tranquilo, se você está viajando em família ou não tem uma veia tão radical assim, a dica é curtir as outras atividades de lazer, como as piscinas de águas correntes, toboáguas, cascatas, cachoeiras e até mesmo trilhas e caminhadas. Continuando o nosso circuito rumo à Chapada dos Guimarães, aqui estou eu, na cidade que é conhecida como a capital dos esportes de aventura, Jaceara, é isso mesmo? É isso mesmo. Hoje a gente vai fazer o rafting, já estamos aqui em cima do bote, esse aqui é o Rafael, que faz rafting há mais de 10 anos, é isso? É isso mesmo, há mais de 10 anos já trabalho aqui em Jaceara com rafting, eu sou daqui de Jaceara mesmo, nasci aqui e desde que eu sou criança eu vejo rafting aqui em Jaceara, é uma atividade que rola aqui há 20 anos, então a gente teve a oportunidade de crescer com isso aqui e poder virar guia e trabalhar profissionalmente com isso. É a segunda vez que eu vou fazer rafting, quais são as limitações para o pessoal que está nos assistindo, quem pode fazer e quem não pode fazer rafting? Olha, aqui em Jaceara pode fazer rafting crianças a partir de 5 anos de idade e a gente não tem limite de idade, eu acho que todo mundo pode e deve fazer rafting, é uma atividade legal, é bom. Rafael, e essas correntezas aqui são fortes, são fracas, são moderadas, como é que é a intensidade? Então, o nosso rio aqui é um rio amigo, né? É um rio amigo. É um rio amigo, então o rio Tenente Amaral é um rio de corredeiras até classe 3, é bem tranquilo, bem legal, é um rafting bem turístico mesmo. Bem turístico. Isso. Aqui do nosso lado eu estou vendo um rastafari, quem que esse rapaz aqui nos apresente por favor? Esse é o Murilão, o Murilo, o Murilo vai ser o condutor de vocês no rafting hoje. Como é que vai ser? Nos conta, com aventura, sem aventura, com emoção ou sem emoção? Geralmente eu peço para a galera escolher com emoção ou sem emoção, mas como eu sei que vocês vão querer com emoção, eu não vou nem perguntar. Aí sim, agora o cara é sentir firmeza. Vamos juntos. Partiu. É nóis. É nóis. É nóis. Legenda Adriana Zanotto Segura! Legenda Adriana Zanotto 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 E eu já estou aqui no coração da Chapada dos Guimarães e ao meu lado está a Cecília que mora aqui há 28 anos e sabe tudo do parque. Tudo bem, Cícia? Tudo bem. Cícia, para a gente começar eu queria saber um pouquinho dos requisitos para o turista chegar e ter acesso a todas as atrações do parque. Então aqui na Chapada dos Guimarães, o parque funciona todos os dias, é aberto das 9 às 17 horas. O requisito básico é o... a pessoa precisa contratar um guia de turismo que seja cadastrado ao Ministério do Turismo. Essa medida visa justamente a preservação do meio ambiente dessa área que é toda muito delicada, a gente tem uma situação de preservação aqui muito importante e a preservação dos nossos turistas. Eu estou grudado nela aqui justamente. O que difere as chapadas? Por exemplo, a Chapada dos Guimarães com a Chapada Diamantina. O que difere? O que é especial dessa daqui? O que a principal característica dessa chapada que ela faz diferença entre outras chapadas é que aqui a gente tem uma extensão de quilômetros e quilômetros dessa grande falha que criou esses paredões de arenito vermelho, muito impressionantes, muito emocionantes da gente ver e que só existe aqui. As outras chapadas, elas estão mais ou menos no mesmo alinhamento que essa. Só que só aqui a gente tem essa dimensão desses paredões. Cecília, uma dúvida que eu acredito que muita gente em casa tem, eu mesmo tive, quantos dias a pessoa deve passar no parque para conhecer basicamente os principais pontos? A Chapada tem muitos atrativos. Você pode ficar no mínimo 3, 5, 10 dias, 15... Até pessoas que nunca mais voltaram para casa. 30 anos, eu ainda não conheço tudo. Maravilha. Vamos continuar passando pelo parque. Beleza. Está muito agradável. Na companhia da Cecília. Vamos lá. A Chapada dos Guimarães tem vários atrativos turísticos. E aí vão alguns números para você ter uma ideia. São 46 sítios arqueológicos, 59 nascentes, 487 cachoeiras, numa área de 3.300 quilômetros quadrados de parque nacional. Em termos de diversidade animal, são mais de 307 espécies, como a onça-pintada, o veado campeiro, a anta, o lobo-guará e o tamanduá. Além dos papagaios, andorinhas e araras vermelhas, que costumam fazer os seus ninhos nas falésias de arenito. Cissa, a gente está num local onde a gente tem uma noção real da geografia aqui da Chapada. Por favor, me ajude com os nomes. Tá. Bom, Paredão do Eco. Aqui atrás da gente. Aqui atrás da gente. Portão do Inferno, é uma curva da estrada onde a gente passa indo de Cuiabá para Chapada e vice-versa. Lá atrás é o Morro de São Jerônimo, que é outro atrativo turístico do Parque Nacional. E esse platô aqui vai ser essa parte aqui embaixo? Aqui embaixo, Vale do Rio Claro. E essa pedra aqui atrás da gente tem nome? É Pedra da Cidade de Pedra. Pedra, estamos na Cidade de Pedra, né? Aliás, aqui é Cidade de Pedra. Esse é o principal ponto onde a gente consegue ter essa visão panorâmica do parque. Sim, 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 do parque. E é onde a gente consegue observar bem a questão da gente estar no centro. A Chapada dos Guimarães é o Centro Geodésico da América do Sul. Isso significa que a gente está na mesma distância entre o Atlântico e o Pacífico. Sensacional. Cissa, daqui a gente vai fazer o roteiro das cachoeiras pelo parque. Ele é feito a pé? É feito a pé. Trilhas. Trilhas. Ai meu Deus do céu, deixa eu começar aqui. Bora? Bora. Esse é sem dúvida nenhuma um dos cartões postais aqui do parque, até pelo acesso eu imagino, né? Cachoeira Véu de Noiva. A gente não pesca essa cachoeira. Qual o tamanho dela? São 86 metros de Pedra Livre. A gente tem acesso à base dela? Não, não tem mais trilha para acessar o parque. Você estava falando em trilha. Hoje a gente fez uma trilha devido ao nosso tempo que está aqui. Mas existem várias trilhas aqui, eu suponho. Existem. Existem mais de 400 cachoeiras para visitar. E tem de todo jeito, tem cachoeira funda, rasa, tem trilha curta, tem trilha mais longa. Aqui sempre na Chapada é a respeito de rios e visuais. Nossa. Queria aproveitar esse background maravilhoso para agradecer a Cissa. Dizer para você aí de casa também a importância de um guia para visitar o parque, claro. Contrate um guia. A gente não consegue ir para lugar nenhum, são muitas trilhas, como você acabou de dizer. E o dia foi incrível, né Lucas? Tudo que faz, né? Pena que só teve esse, né? Poderíamos colocar um mês aqui, né? Foi ótimo. Olha só que interessante. A gente voltando da trilha, a Cissa achou algo muito bacana nessas pedras. O que temos nessas pedras de tão interessante assim? Aqui a gente tem os fósseis de conchas que estavam aqui quando todo esse terreno da Chapada era fundo do mar. Ou seja, milhões de anos atrás. Há milhões de anos atrás. Aqui era um terreno plano, sobre essa região havia um mar, um mar interno raso, que não fazia conexão com os oceanos. Tem algum vestígio, por exemplo, de peixes? Não, só as conchas. Só as conchas? Isso já começa a ser, já faz parte dos mistérios da Chapada. Você estava dizendo que esse oceano, esse mar que tinha aqui, não tinha conexão com os outros, é isso? É, com os oceanos. Então eles acreditam que tenha sido um mar raso, sem peixes, mas tinha conexão. Esse daqui é um dos momentos raros que nós temos na vida, né? Estamos no mirante da trilha do sol, um visual incrível. Daqui a pouco o pessoal de casa vai ter uma noção. Mas eu acho que é um momento especial até para te perguntar. Você foi um cara corajoso, né? Em um dos seus primeiros papéis na televisão, você assumiu logo um papel de muito, vamos dizer assim... Impacto. Impacto. Fez parte até da trama do primeiro beijo gay da televisão brasileira. Como é que você encarou isso logo cedo, assim, na tua profissão? Ah, Rodrigo, personagem a gente não escolhe, né? Personagem aparece e eu sou muito movido a desafios. E isso me desafiou, de certa forma. Eu vi uma possibilidade de levar uma informação para milhões de pessoas e abordar um tema que é cada vez mais difundido, cada vez mais comentado. E fiquei muito feliz pela sua oportunidade, ter me protraçado com o Matheus, foi algo incrível. E meus planos são esses, continuar estudando, seguir essa vida que eu escolhi para mim, que é o que me faz feliz. E esperar oportunidades, projetos interessantes para participar, né? Então, quer dizer, cinema pode ser aí... Ah, eu sou fã de cinema, eu amo cinema. Maravilha. Bom, o pessoal de casa precisa admirar um pouquinho disso que a gente está vendo. Por favor, Paulo. Então, é essa energia. Então, é essa energia. No dia seguinte, acordamos bem cedinho para conhecer outro ponto bem especial da Chapada dos Guimarães. Dentro da caverna Aroijari, bem no finalzinho dela, encontramos um lago chamado Gruta da Lagoa Azul. E para entrar aqui, você vai precisar estar acompanhado de um guia e calçar sapatos fechados. Tudo para preservar essa natureza abençoada. Bom, Cissa, chegamos na Lagoa Azul. Eu queria entender um pouco a formação dessas rochas e por que a água é tão transparente. Então, essa daqui é uma caverna, a gente chama de Gruta da Lagoa Azul. Essa é uma água corrente, ela mina do solo e ela é bem paradinha. É uma água corrente, mas ela tem um fluxo bem lento. Então, dá esse cristalino. E como toda essa formação das rochas é arenito, a areia filtra essa água. Então, ela é extremamente filtrada, extremamente limpa. Aqui não é permitido banho, todo mundo pergunta. Todo mundo quer tomar um banho. E essa é a minha próxima pergunta. E, Cissa, olha só, aqui a única gruta que a gente tem é essa ou temos outras grutas como essa? Porque essa aqui é incrível. É um complexo aqui, é uma área particular e tem várias cavernas por aqui. Hoje, atualmente, a gente tem duas cavernas que são abertas para visitação, que é a Aroejari e a Kiogo Brado. Essa daqui é independente dessas outras. E temos uma cachoeira belíssima lá no fim do passeio, que também é uma água puríssima, cristalina. Para chegar até aqui, a gente passou por um caminho maravilhoso, uma fenda, né? Uma fenda gigantesca, que foi muito bonito. Fala aí, Lucas. É fundo de oceano isso, né? Porque tinha marcações na fenda. É. Aqui é bem nítido, a gente consegue visualizar bem a história. Você olha e você lembra do mar. Você parece que está andando na praia. É bem interessante. Quero aproveitar esse background aqui. Eu sempre aproveito meus backgrounds, né? Para agradecer a Cissa. O dia foi incrível, esses dois dias que a gente passou aqui na Chapada dos Guimarães. Aproveitar também a presença do meu brother, Lucas Malvacine. Para o pessoal de casa, que quiser te acompanhar, como é que faz? Para acompanhar o meu trabalho é muito fácil. A gente está no Facebook e no Instagram, ambos, arroba Lucas Malvacine. Vai ser um prazer tê-los conosco. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Antes de a gente acabar o programa de hoje, está aqui um grande artista regional, que é meu amigo Rafael Dioniero. Tudo bem, Rafael? Beleza, tudo ótimo. Inclusive, a gente se falou pela rede social. O Rafael viu que a gente estaria aqui no estado e fez esse convite para a gente poder fazer essa parceria. Você se inspira em algum artista, em alguma técnica, nas suas pinturas, Rafael? Sim, eu me inspiro em vários artistas brasileiros, mundiais. Sou apaixonado por Salvador Dali e eu estou numa evolução da minha arte. E aqui eu tenho que estar fazendo uma pegada meio surreal, que esse lugar que nós estamos hoje é surreal. Queria te agradecer mais uma vez por participar do nosso programa. Para quem quiser acompanhar o seu trabalho, as suas pinturas, para quem quiser acompanhar o meu trabalho, tem as minhas redes sociais, é Rafael Dionier. Só colocar lá no Google, tem o site. Todos nós sabemos que o turismo gera o desenvolvimento de uma cidade inteira, por criar vários empregos. E de coração, eu espero que esse segmento volte a funcionar mesmo que aos poucos. Até porque essa é uma atividade essencial para o ser humano. É uma forma de se reconectar com o planeta e manter o equilíbrio com o dia a dia, pois o cotidiano das grandes cidades estão ficando cada vez mais pesados. E eu desejo que o programa de hoje seja uma inspiração para dias melhores. E para você que quiser continuar viajando comigo, eu estou lá nas mídias sociais. É só digitar o meu nome, Rodrigo Ruas, que você já vai me encontrar. Lá no Instagram, além de dicas de viagens, fotos e vídeos inspiracionais, eu faço links ao vivo, onde nós teremos a oportunidade de batermos um papo e falarmos muito sobre viagem. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.